Não sei porque é todo um chorinho Ficar sobre as cobertas, encolhidinha, é muito ateita sim Timinim, 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 pra ficar me esperando Timinim, 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 pra esquentar o lençol Auvindo a chuva cair, olhando o sol a brilhar, ou cochilando de levinho Você fica me esperando, olhando as lixas do lençol Chegando a humo lavadinho, como convém na cama de um casal Não sei porque é todo chorinho, fala de amor e de carinho Mas hoje eu fiz o diferente, pra lhe dar todo de presente Só que não vou falar de amor, mas de outras coisas que cê gosta Como ficar sobre as cobertas, encolhidinha, é muito ateita sim Timinim, 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 pra ficar me esperando Timinim, 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 pra esquentar o lençol Auvindo a chuva cair, olhando o sol a brilhar, ou cochilando de levinho Você fica me esperando, olhando as lixas do lençol Chegando a humo lavadinho, como convém na cama de casal Não sei porque é todo chorinho, fala de amor e de carinho Mas hoje eu fiz o diferente, pra lhe dar todo de presente Só que não vou falar de amor, mas de outras coisas que cê gosta Como ficar sobre as cobertas, encolhidinha, é muito ateita sim Timinim, 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 pra ficar me esperando Timinim, 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 pra esquentar o lençol Ouvindo a chuva cair, olhando o sol a brilhar, ou cochilando de levinho Você fica me esperando, olhando as lixas do lençol Chegando a humo lavadinho, como convém na cama de casal